Tô perto, e eu, pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer Tchururu, tchururu Só o eu sei, que sempre tem A Olívia canta A Olívia canta Tudo que não é seu, e eu sei, que todas as noites tu Pra acalmar a minha mente Eu sou teu Liguei pra fazer o começo do meu vlog Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo pra este canal, espero que vocês estejam me vendo O negócio é o seguinte, o vídeo de hoje é um desafio, e tá muito legal O vídeo de hoje é encolado com a Ju Ferrari, que mora lá nos Estados Unidos E a gente vai fazer o seguinte, eu estou indo pro Burger King com a minha família Meu esposo maravilhoso, minhas duas filhas O desafio é o seguinte, eu vou com 50 reais no Burger King A gente vai pedir o que dá com 50 reais, não mais que isso 50 reais, então a gente vai aproveitar a promoção O que der pra trazer a maior... Na verdade a gente só vai aproveitar a promoção Pra ver o quanto de coisas que a gente consegue trazer com 50 reais aqui no Brasil No Burger King de Campo Morão E a Ju, ela vai no Burger King dos Estados Unidos e vai pedir 50 dólares Detalhe gente, ela ganha em dólar e ela consome em dólar Eu ganho em real e consumo, consumo em real, consumo, é consumo né Consumo em real, então a gente tá indo agora pro Burger King Na verdade irei consumir Irei consumir, isso E a família toda vai consumir, não é só eu não A gente vai comer todo mundo Então a intenção é que alimenta todo mundo, não é só eu não Não é só o Jefferson não Então hoje tá liberado, final de semana A gente liberou o hambúrguer aqui pra as crias Principalmente porque tem quicles e a gente... Oi amor Mãe, eu preciso colocar o GPS? O que? Vai chegar no Burger King porque a gente tá do outro lado da cidade A gente vai vir pro outro campo Oxe, vê, você tá comigo? Né que pouco fala aí, liga os dados não Ah, vai então, tonta Você vai ver Vamos ver se já vai ver você chegar Vou colocar a música, Mariana, escolhe uma música aí que a mãe vai colocar E o pai vai sem o GPS Coloca quieta a minha alma Vamos lá, quieta a minha alma Ai, no meu coração ouviu tua voz Cuidado Cuidado, amor Cuidado Cuidado, amor Obrigado Até a Olivia, amor Até a Olivia falando pra você tomar cuidado Oi, amor Oi Vou cantar, vamos cantar Papai vai no Burger King Aquieta a minha alma Aquieta a minha alma Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Eu não quero mais fugir da tua vontade Pra mim eu sei Você estará sempre comigo De que tudo vai ficar bem Canta, Mari Tudo vai ficar bem Tem um, dois, três Vai ser difícil Gente, cheguei aqui Tirando o carro que deve estar no drive-thru e o que está saindo Tem um, dois, três, quatro Tem uns seis carros atrás da nossa frente Então, amor Economiza combustível aí que não tem Volvo, não Pode desejar Volvo, é só a gente que tem dinheiro, né Tá, vou dar pé aqui Enquanto a gente não vai escutar a música, né Mariana, vamos cantar Comenta o volume aí, Mariana Sei que Canta, Mari Gente, vou fazer uma pergunta Vocês acham que eu vou conseguir comprar mais coisa aqui no Brasil Com cinquenta reais Eu estou rindo porque eu sei que não Nem eu acredito Ou a Ju vai conseguir comprar mais coisa lá com cinquenta dólares, amor Com certeza é ela Com certeza é ela, né Mas é bom a gente fazer um comparativo, né Com padrão, qualidade de vida Canta, Mari Mari é ser cantora, gente Que gosto de cantar, hein Gente, aqui está funcionando só o drive-thru Por conta da pandemia Então a gente vai pedir Vou aproveitar esse momento Nós estamos aqui no carro Ansiosos para entrar Para convidar você para assistir um vlog Que eu fiz no Burger King com meu esposo Pedindo tudo o que a pessoa da frente pediu Foi muito engraçado esse vlog Então vou deixar aqui nos cards Para você ir assistindo Enquanto eu estou aqui, ó Na espera Do nosso amado drive-thru Cheio de carro Ele come que vem quatro sanduíches E o balde de sorvete De quantos reais? Tá dez são É, vai dar cinquenta certinho Gente, estamos sendo atendidos aqui, ó Já vou diminuir o som aqui Porque senão o YouTube pega meu vídeo A gente viu aqui que tem Olha lá, ó Tem um que vem Quatro sanduíches Vem um balde de batata Não sei se é verdade Que eu vi no Instagram E aí vai sobrar É da quarenta reais Vai sobrar dez contos pro sorvete Vamos ver se é verdade Esperando o Jefferson Pra você atender Olha gente Tem um lanche das crianças ali Que vem uma maçã Ó Pra fingir que é saudável Tem uma maçã Mais uma maçã só Só uma Vinte e cinco reais É que a maçã custa quase vinte reais, né Maçã é tão ruim De cor de espuma, né amor? Você gosta de maçã? O que você quer, Olivia? O que você quer, Maria Olivia? Quatro hambúrgueres Dois sucos e batata? É, quatro hambúrgueres Dois sucos e um pato de batata Eu não consigo trocar um dos reflitos Por alguma coisa não, né? Só por suco daí, Cher Então eu vou querer dois sucos, então De uva, laranja ou maracujá? O limpo, amor, você vai querer não? É, laranja, um laranja ou outro maracujá Ok, alguma mais? É, o balde de sorvete de dez reais Aí o de dez reais é o becamito daí, Cher Pode ser De brownie, M&M ou maracujá? Brownie Ok, alguma mais? Só Só Ó, pode dirigir Eu tô pra conta aqui Tá vendo o favor? Vamos lá pagar Gente, cinquenta é quanto? Conseguimos um combom Tava na promoção E ainda conseguimos sorvete e sobremesa Arrasamos, arrasamos Vamos pagar agora Também Quarenta e nove, noventa Ainda sobrou dez centavos com a bala Tá vendo, Ju? Ó, consegui comprar tudo isso aqui, ó Suco de uva Nossa, o suco de uva custou doze e quanto? Ah, é porque eles distribuem o valor aqui pra poder colocar na nota Mas enfim, valor total Quarenta e nove, noventa Ju, cumpri o combinado, ó Com louvor Ainda sobrou dez centavos com a bala Mas a bala está aqui, ó Agora eu tô a esperar pra pegar Bom, gente De suco Vem o concentrado É Você não quis pegar o Lipton, não? Tem como trocar pro Lipton? Não Um só Não Você não quer o Lipton, não? Não Quer o chá? É gostoso Gente, já pegamos o suco Agora pegamos o brownie Que o Jeff acho que não vai chegar em casa Porque ele ama brownie Obrigado E lá vem o nosso super lanche Bota no chão aí, amor Vamos pra casa Vamos pra casa pra comer Pode briscar, meu brownie As meninas não vai deixar, não? Olha o churro Gente, chegamos em casa Olha só Temos balte de batata Temos quatro sanduba E temos sorvete na geladeira É, o sorvete é depois Ah, e dois sucos também, gente, ó Vou até tirar uma fotinha aqui, ó Então foi isso aqui que deu pra comprar Com Não vai comer agora Com cinquenta reais aqui E o sorvetinho Primeiro lanche Que temos aí Bacon E Pão Lanche um, gente Dividimos em quatro Tira o bacon aqui, amor Não quero bacon, não Lanche dois É o x-bacon ou é o outro, ó É o outro Tá gostoso, Olivia? Gente, muito bom Eu amo o tempero deles Tipo, meio agridoso Faltou o picles, né, amor? Tem picles no seu? No outro tem No outro tem? Picles é a marca registrada do Burger King Muito bom Gostei? Uh, picles Uh, picles, gosto Gente, tá dando, hein, ó Comendo, todo mundo comendo Né, Olivia? Gostei o que? Gostei o que? Ele tá brincando Gente, nós não aguentou, não Nós vai ter que dar comida pra elas Ó, a batata tá inteira ainda Sobrou um lanche inteiro Gente, não conseguimos comer toda a batata Mas a gente vai aguardar pra amanhã Faz uma farofa, alguma coisa Porque batata no outro dia Não é muito bom, né? Mas o sorvete tá ali ainda Só que a gente vai colocar as meninas pra dormir E chupar o sorvete escondido Hein, gente Olha só A Ju acabou de me mandar o print Do que ela conseguiu Amor, vem pra ver Tudo que ela comprou com 50 dólares Vem pra ver Vem pra ver Vem pra ver Nossa Que humilhação Que humilhação Que horror Eu tô me sentindo Como eu sempre me senti O lado pobre da família A pessoa pobre Muito bom Não comprou um terço Não comprou nem um terço, gente Nem um terço A gente tá vendo a foto aqui, ó Que ela me marcou Aff, véi Nossa Um tanto de coisa Gente, vamos lá no canal da Ju Assistir a parte da aula do desafio Gente, sorvete do buraquinho Não foi feito pra congelar Se congelar não fica bom Tem que sair do jeito da máquina ali Cheio de gordura Conservante e tudo mais O congelamento parece que mata Já tá me dando um Já tá me dando um remorso Acho que eu faço aqui Cheio de gordura É, então Eu vou falando tudo que tem no sorvete Aí você come se quiser Igual o cigarro Gente, olha isso aqui É o tipo de coisa que você engorda Engere Com prazer Olha a cara de prazer do meu esposo Ele tá feliz Essa cara aí Essa cara aí Parece que É Que tá triste Que tá brava Mas é a cara dele mesmo Olha isso aí, gente Olha isso Vou deixar vocês com vontade Esse vídeo é pra isso Se não fosse pra isso Eu nem começava Amor Assim gosta de brownie, né amor Brownie Bom, é o favorito dele É o brownie Eu não gosto de ovo maltinho, gente Aquelas coisinhas que estão nos dentes Demoram pra sair Bom, gente Vou terminar o vídeo por aqui Agora nós vamos colocar as meninas pra dormir Cadê as mamadeiras? Cadê? Cadê? Pega lá Vamos lá Vou terminar o vídeo por aqui Vai lá levar amor Se você gostou Não esqueça de ir lá no canal da Ju Conferir a parte dela Da collab do desafio também Clica aqui no gostei Se inscreva aqui no canal Tchau 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 Tchau